E por falar em saudade, onde anda você, onde andam os seus olhos? Que a gente não vê onde anda esse corpo, que me deixou morto de tanto prazer E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite, os bares de então onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão Hoje eu saio da noite vazia, numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares, na noite nos bares, onde anda você Amém 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 Hoje eu saio na noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares Que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão Em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite e nos bares Onde anda você Amém 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 A CIDADE NO BRASIL